Com temperaturas mais baixas registradas nos últimos dias em Sorriso, muita gente tem apostado nos alimentos quentes para proteger o corpo, ganhar mais energia e até mesmo aproveitar o clima. Sopa, chocolate quente e até o cafezinho, por exemplo, acabam sendo os preferidos na rotina das pessoas durante essa época gostosa do ano. Nesse período de frio é bem interessante um bom café, né? É, traz mais esse clima aconchegante para o coração da gente, né? E à noite um bom vinho, né? Não pode se deixar de se tomar com alguma massa, alguma comida mais acalorada. E nessa tarde o chocolatezinho caiu bem? Sim, uma tarde fria, né? Diferente aqui em Sorriso. Com antecipação do inverno em Mato Grosso, que está previsto para o dia 21 de junho, esse período é chamado de solstício. De acordo com o Climatempo, essa frente fria deve permanecer na região por pelo menos mais uma semana, fazendo as pessoas tirarem os casacos dos armários e apostarem também nas refeições para se manterem quentinhos. É sempre um evento frio em Sorriso, né? Então o pessoal realmente aproveita para vir consumir mais e os produtos diferenciados. E a gente também, que está nesse ramo, gosta de estar ofertando esses produtos. Então nós mesmo agora, quando vem o frio, a gente serve caldos. E o que mais sai é caputino, pão de queijo, porque é tudo quentinho. Então é uma época muito propícia. Seria bom se tivesse um pouquinho mais. Algumas dicas como bebidas e comidas quentes são de fato boas opções para os períodos frios. E cada uma delas com seu gostinho especial. A empresa, a loja está com bastante gente e está assim o dia todo. Sempre é mais movimentado quando faz frio. Qual são os chefes aqui da casa? É o pão de queijo e o caputino. É o que mais vende.